Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre fim dos cartões americanas, submarino e provavelmente shop time também. Temos uma nota referente ao encerramento do programa de fidelidade desses cartões e agora chega aí os membros recebendo o comunicado do encerramento do cartão submarino e americanas. E agora é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos ver o Ricardo que os membros receberam aí, começou a mandar mensagem para mim referente ao encerramento dos cartões, veja. A parceria entre o submarino e o banco Cetelém irá encerrar em 1 de maio de 2022. Não se preocupe, seu cartão submarino continuará ativo até a data do vencimento. Informações como senha, data de vencimento, pagamento, limite e compras para uso no dia a dia continuam inalterados. O super limite para compras exclusivas no site do submarino estará disponível até o dia 30 de abril de 2022. Vantagens garantidas até a data do vencimento do cartão? Continue usando seu cartão onde quiser, no seu dia a dia, nas farmácias, mercados, padarias, postos, combustíveis, compras online, assinaturas e stream, muito mais. Informando para o cliente aqui que o cartão do dia 1 de maio vai, vai, já era. Submarino degolado, agora americanas, veja. O comunicado é o mesmo, só mudou a bandeira do cartão. Comunicado é importante sobre o fim da parceria entre americanas e o banco CETELEN. A parceria entre americanas e o banco CETELEN irá encerrar em 1 de maio de 2022. Não se preocupe, seu cartão americanas continuará ativo até a data do vencimento. Informações como senha, data de vencimento, pagamento, limite, compras para uso no dia a dia continuam inalteradas. Ou seja, americanas encerra as atividades com a CETELEN. Submarino encerra as atividades com a CETELEN também. Agora vamos à nota do TecnoLog. Cartões das americanas serão descontinuados. Benefícios acabam em abril. Americanas S.A. vai encerrar a parceria com o banco CETELEN em maio. E cartões americanas Submarino Shoptime serão descontinuados. Benefícios nas lojas acabam em 30 de abril. A Americanas S.A. surpreendeu seus clientes com um aviso repentino sobre os seus cartões americanas Submarino Shoptime. Usuários receberam nesta quarta-feira dia 30 um e-mail que anunciava o fim da parceria entre a companhia e o banco CETELEN. Isso significa que os cartões de crédito serão descontinuados e todos os benefícios nas lojas virtuais desaparecerão. A mensagem é a mesma para todos os clientes dos três cartões. A parceria entre a Americanas Submarino Shoptime e o banco CETELEN irá encerrar dia 1 de maio de 2022. E o e-mail também afirma que o cartão continuará ativo até a data de vencimento. E todas as suas informações como senha vencimento, pagamento e limites de compras continuam inalteradas. No entanto, o que realmente desagradou os usuários foi a última parte da mensagem. Que diz que os benefícios para compras exclusivas no site da Americanas Submarino Shoptime só estarão disponíveis até 30 de abril de 2022. A companhia não indicou nenhum plano futuro para os cartões afetados pelo fim da parceria com a CETELEN. O Tecnoblog entrou em contato com a Americanas solicitando um posicionamento sobre o assunto. Sem muitos detalhes, a empresa respondeu. A Americanas S.A. e o banco CETELEN informam que estão em processo de encerramento da parceria. Os cartões das marcas Americanas Shoptime Submarino e Solve já emitidos seguirão ativos e os clientes poderão continuar utilizando o serviço do banco que segue à disposição dos clientes. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E nós temos um vídeo mostrando o fim do programa parceiro deles também. E aí o Tecnoblog entrou em contato e tiveram essas informações referentes ao assunto. Ocorre que a CTLAM, pelo que eu vi aqui, não vai enviar outro cartão para o cliente. É um erro, é uma falha. Porque, por exemplo, quem é cliente Americanas emitido pela CTLAM? Quem é cliente Shoptime emitido do CTLAM? Quem é cliente submarino emitido do CTLAM? A CTLAM poderia pegar a base desses clientes, que tem o cartão da marca, e trocar pelo da CTLAM, para não deixar o cliente a ver navios. Porque pode ter certeza que os maiores carros que puxam a CTLAM, hoje são esses cartões para o brand. Submarino, Americano e Shoptime. Me falam um outro cartão de mercado que a CTLAM tem, que explode na emissão um pouco aí. Dificilmente, né? Então a gente vê que poderia, junto com a carta, falar o seguinte, você perderá o cartão Americano, Shoptime e Submarino, no entanto, nós da CTLAM estamos emitindo um outro para você continuar usando normalmente, puro, um cartão que seja puro da própria CTLAM. Mas não, eles vão encerrar e perder esses milhares de clientes aí da base. Infelizmente, é assim que está acontecendo. Trago para vocês essa notícia não muito legal para os membros inscritos, que tem esse cartão aí que usava e usa até o dia 30 de abril, com fervor aí, ganhava léguas, pontos, benefícios aos programas parceiros do cartão, mas infelizmente, dia 30 de abril é o último dia de usar o cartão. Dia 1º de maio encerra as atividades dos cartões aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então. Leandro Cordeiro, um grande abraço. Júnior Pires, um grande abraço. Leandro Calumbe, um grande abraço. Ítalo Hermes, um grande abraço. William Douglas, um grande abraço. Fernando de Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.